Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Indoorlandes aqui no canal do Aka Mais, pra ter vocês comigo. E galera, esse jogo aqui é um jogo muito divertido de criação de partes, onde você consegue controlar algumas coisas que estão acontecendo dentro do seu parte. Vocês vão entender já, assim que a gente entrar. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que esse jogo está em acesso antecipado, tá em L.A. Se eu deixar o link aqui na descrição pra quem curtiu o jogo. E eu também quero te convidar a conhecer a loja do canal, onde eu disponibilizo diversos produtos pra vocês. Vocês podem comprar e ajudar demais o canal fazendo essas compras lá. A loja sou eu mesmo que comando ela, galera. Então, é a minha assinatura valendo em jogo aqui, tá? E inclusive você pode jogar... Perdão, você pode comprar Capitalist Lab, que é um jogo que você não consegue comprar por meus nacionais, a não ser na minha loja, tá bom? Então, dá uma clicada lá, confere, vai ser legal. Deixa aqui nos comentários dizendo o que você achou da loja, tá bom? Galera, vamos começar a jogatina. Então, Indoorlandes, Early Asses, vamos começar a nova jogatina aqui. Deixa eu criar um novo jogo e eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu já aprendi aqui pra vocês. A primeira coisa que eu quero comentar é o seguinte. O jogo, ele não possui, assim... Vamos dizer... Deixa eu pausar aqui. Ele não possui um bom tutorial, tá? O próprio jogo te conta isso no início. Então, é bom vocês já não esperarem um bom tutorial do jogo. Contudo, o jogo é bem intuitivo, principalmente pra quem joga jogos Tycoon, tá certo? Então, galera, o que tem aqui? Isso aqui é só um detalhe do jogo, você pode mudar a cor da entrada aqui, certo? Aqui na frente, a bilheteria. A galera compra a bilheteria aqui pra entrar no seu parque. Então, daqui pra trás, é parque, né? Então, como que a gente constrói esse parque? Aqui que tá a sacada, galera. Aqui que tá onde o jogo brilha. Primeira coisa, vamos tentar explicar aqui mais ou menos o que tá acontecendo na tela. Aqui em cima, nós temos algumas coisas, tá vendo? Aqui, atratividade do parque, quantidade de visitantes, o nível que você tá no parque. Conforme você vai atingindo o nível, você vai habilitando mais coisas que você pode construir. Você tem aqui seus pontos de pesquisa, que é justamente o que você precisa pra habilitar coisas. Você tem que ter o nível, né? Pra você ser possível de habilitar coisas. E você tem que ter pontos de pesquisa pra você conseguir comprar, né? Vamos dizer assim, entre aspas, aquelas coisas. Isso aqui, o dia, a satisfação dos meus clientes e a quantidade de dinheiro que eu tenho. Então, isso aqui é o nosso parque, né? Contudo, a gente não tem nada nele. É, ele é tudo aqui, né? Fechado, não tem nada, basicamente. Então, como construir um parque, Waka? Cara, é muito tranquilo, na verdade. Construção, você vem aqui no menuzinho de construção. Tem uma coisa que eu não gosto muito dessa interface. Ela é feita toda de ícones, tá vendo? Então, no fundo, no fundo, eu tenho que sair clicando em tudo. Porque nem todos os ícones aqui são, assim, de fato, intuitivos, tá? Então, isso aqui é uma pequena crítica que eu tenho ao jogo. Mas, enfim, né? É uma escolha de design do cara. Eu não gosto de interface que é puro ícone, assim. Eu acho que fica faltando alguma coisa. Mas, enfim, galera, vamos lá. Vamos com os hide walls aqui. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é onde, de fato, os eventos vão acontecer, tá, galera? Então, é bem importante a gente ter isso em mente. Que os eventos acontecem aqui. Sério? Ah, não. Ok. É aqui, né? Ok. Vou colocar ele mais o fundo possível aqui, tá vendo? Pum. Tá? Então, aqui, nesse lugar, é onde os eventos acontecem. O que que acontece, galera? Eu posso entrar lá dentro e eu posso decorar ele de dentro. Porque é aqui que vem o nome do jogo. Indoor Land, certo? Então, eu posso clicar aqui. Eu posso mudar a decoração dele. Tem diversas coisas que a gente vai fazer, tá? Deixa eu sair aqui rapidinho, porque ainda tem algumas coisas que a gente vai fazer do lado de fora. Mas é importante você ter isso em mente. O que que acontece, galera? Nesse jogo aqui, existem alguns temas. Deixa eu achar. Aqui, aqui. Blueprints. Existem algumas blueprints que já vêm prontas. Por exemplo, a de Vikings e a de Dark City aqui. Se eu colocar a de Vikings, tá vendo que mudou tudo? Se eu colocar a Dark City, tá vendo que mudou tudo? Então, cada cliente, né? Cada tipo de cliente que você tiver, ela vai ter alguma preferência ali. Você pode decorar tudo na mão. Você pode usar essas blueprints prontas, né? Então, tem algumas coisas que dá pra fazer aí. Eu vou... Tem como você habilitar novas blueprints? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar onde é também, galera. Acho que aqui... Não. Cadê a parte de pesquisa? Deixa eu achar. Ok, galera. É aqui, ó. Clicando aqui no menuzinho de pesquisa. Daí a gente vem aqui nos... Nos que é o Rides. Cadê os teminhas? Tem Stories. Aqui. Temas. Então, tem diversos temas aqui que você pode ir habilitando. E você vai, inclusive, colocando mais coisas. Até chegar aqui nos navios vikings, por exemplo. Tá vendo? Isso aqui é muito legal, tá, galera? A parte japonesa aqui. Você pode habilitar o tema japonês. Enfim. Tem diversas coisas que dá pra fazer. E eu acho bem legal essa parte do jogo, tá? Inclusive, vamos habilitar alguma coisa aqui. Vamos habilitar os piratas, vai. Piratas eu acho que deve ser da hora. Vamos habilitar os piratinhos. Ah, não dá pra habilitar? Por quê? Ah, ele já tá habilitado. Os piratas já estão habilitados. Ok. Perfeito, então. Então, nós vamos montar uma blueprint ali. Uma temática viking. Tá vendo? É... É... Pirata. Perdão. E aqui tem alguns itenzinhos também que a gente tem que habilitar. Na verdade, já vem habilitado também, né? Ok. São alguns restaurantes, coisas desse tipo que a gente precisa colocar na nossa loja, tá? Stories eu acho bem importante, porque isso aqui dá grana de início. Entertainment House também é interessante, porque também dá grana de início. Agora a gente vai juntar pontos aí, tá? Eu já vou mostrar pra vocês como que a gente consegue esses pontos aqui. Então, perfeito. A gente já tem aquilo ali. Vamos construir aqui o caminho, tá, galera? Ah, tem uma coisa que eu não gosto muito nesse jogo, que é o seguinte. Você tem que construir o caminho aqui, ó. E pra você construir coisas ao redor, por exemplo, as stories, coisas desse tipo, você não pode construir em cima do caminho, tá vendo? Eu acho bem ruim, tá? Não gostei disso também, não. Isso aqui é toalete. Vamos colocar um de cá e outro de cá, tá? Vamos colocar os toaletezinhos ali. Toaletes são importantes, né? Galera, não quer ficar... Galera, eu falei que eu ia colocar os toaletes, eu acabei colocando um negócio de pipoca aqui, né? Sei lá onde eu tô com a cabeça. Vamos lá. Ah, é aqui. Pronto. Toaletes. Vamos colocar um aqui no canto e outro aqui no canto. Pelo menos dois. Eu tenho um negócio de pipoca ali no meio, que é maravilhoso. E nós vamos continuar aqui. Batata a gente ainda não tem, mas a gente tem chocolate. Loja de chocolate eu posso colocar aqui de frente. Não é uma má ideia. E arcade dos dois lados. O problema é que o arcade consome muito espaço, né? Eu vou colocar o arcade aqui de frente, então. De frente dos banheiros aqui. Eu acho que é uma boa ideia. Por quê, galera? Porque assim, nossos convidados, nossos visitantes vão ter várias coisas pra se fazer aqui. É importante que eles tenham coisas pra fazer. Deixa eu colocar aqui o caminho. Montar um caminhozinho aqui. Perfeito, ok? Aqui eu vou ter espaço pra colocar mais coisas. Bom, deixa eu colocar tudo assim, que eu acho que fica mais legal. Eventualmente a gente pode decorar essas coisas aí também, adicionando outras coisas. Tem algumas decorações aqui, eu já vou mostrar pra vocês. Vou deixar assim. Aqui na frente a gente coloca uma decoraçãozinha. Eu acho que isso tá maravilindo, tá? Eu poderia, né? Seria até legal, talvez. Mudar isso aqui dessa forma aqui. Será? Será que seria legal? Não sei se seria legal. Mas tudo bem. Deixa assim. Já foi, né? Já foi. Deixa assim. É basicamente o caminho que os caras têm que andar. Acho que ficou ok. Poderia ter sido outra cor? Poderia, talvez até deveria, mas whatever. Agora já foi essa aí. Ah, outra coisa que nós vamos colocar aqui, galera. Cadê as decoraçõezinhas? Que eu não estou conseguindo achar. Ok. Toalete. Ah, isso aqui é importante, galera. Small building clean. Que bem importante. Oh, olha. Ok. Vou deletar aqui. Eu sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa, galera. Ah, é exatamente isso aqui. Small building clean. Pra limpar as coisas lá dentro. E research building, tá? E research building é extremamente importante pra gente. Poderia colocar ela aqui? Posso até não, né? Seria legal. Vamos colocar ela aqui. Por que, galera? Aqui, research building é importante. Porque é ela que vai gerar os pontos de pesquisa pra gente. Então, eu já gastei bastante dinheiro aqui. Talvez não seja uma boa brincar aqui mais. Então, vamos aumentar um pouquinho o preço aqui do negócio. E vamos abrir o parque pra 50%. Aqui, eu acabei esquecendo de colocar blueprint. Vamos colocar... Oh, crap. Não tem blueprint, né? Oh, no. Tá bom. Vamos usar uma pronta aqui. Vamos usar essa. Aplica lá. Só que deixa eu entrar lá dentro. Deixa eu entrar aqui dentro. E lá dentro, galera, nós vamos mudar um pouquinho a temática, tá? Vamos mudar um pouquinho a temática aqui. Ah, tem algumas... Poderia deixar assim? Poderia, né? Não é de todo ruim, não. Mas eu gosto de algumas outras coisas aqui. Aqui, por exemplo, eu gosto dessa. Eu acho mais legal. O chão aqui. A gente pode mudar ele um pouquinho. Colocar ele assim, ó. Certo? Pra dar uma temática um pouco mais de gelo e tal. Poderia ser assim? Poderia. Mas eu acho que assim, azulzinho, fica mais legal. As cerquinhas ali, eu não vou mudar. Deixa essas aí mesmo. E a música aqui dentro, né? E aqui que tá a sacada. A música aqui dentro, nós vamos colocar uma coisa mais... Nórdica, talvez, tá? Mais Nórdica. Acho que fica mais legal. Perfeito. Isso aqui... Decoração. Deixa... Pera aí. Tá 78% Viking, um pouquinho pirata e um pouquinho alguma outra coisa. Tá bom. 125 de 200 estrelas. Tá maravilhoso. E agora a máquina de diversão aqui no meio, que era uma das coisas que eu queria ter mostrado pra vocês lá no início e acabei esquecendo, tá? Eu tenho duas habilitadas por enquanto. Nós vamos colocar aqui essa machine aqui, tá? Cada uma tem algum know-how diferente, tá vendo? Exclusividade zero, complexidade um, intensidade dois. Então, cada uma tem um know-how diferente. É bem importante ter isso em mente. E além disso, nós podemos decorar aqui. Nós podemos mudar as cores disso aqui também, tá, galera? Deixa eu só lembrar onde é. Aqui, exatamente aqui, eu consigo ver tudo aqui. Se o número um... O que é? É isso aqui? Não sei exatamente o que que tá mudando a cor aqui. Vou ser muito sincero. É o amarelinho. Não dá pra vermelho, ok? Agora, aquilo ali eu sei, né? Eu tô mudando. Mas o outro eu não sei. Dá isso aqui pra azul, talvez? O preto? O branco? Pra branco. Perfeito. Esse aqui? Isso aqui é legal mudar ele pra preto. Legal. Isso aqui? A mínima ideia do que que é. Alguma coisa lá dentro que eu não consigo ver. Vou colocar amarelinho também. Esse aqui, beleza. Aqui era uma das coisas que a gente queria mudar. Eu, pelo menos que eu, gostaria de ter mudado. Vou colocar aqui um azulzinho assim. Ou assim. Acho que assim ficou um pouquinho melhor. E esse aqui, por último. Tá. Pode deixar o amarelinho aqui também. O vermelho, talvez. O mesmo branco. Sei lá, galera. Daria pra brincar aqui por muito tempo, né? Ok. Então, tá montado aí. Legal. Deixa aí. Vamos despausar. Vamos deixar as coisas acontecerem, tá? Então, agora as pessoas estão entrando. Vamos lá pra fora. Quero mostrar pra vocês nossos primeiros clientes chegando. Que é bem legal. Tá bom? Sim. Se os clientes chegarem. Tá bom. Estão chegando ali. Agora eles vão vir pra cá. Vão pagar alguma coisa ali. Cara, eu esqueci da decoração, né, galera? Eu acabei esquecendo da decoração. A gente vai fazer isso agora. A gente já vai fazer isso. Deixa eu desabilitar. Ops. Vou desabilitar isso aqui. E, galera. Dá pra ver como vocês viram aqui. Dá pra eu ver lá dentro. Dá pra eu fechar tudo. Pra eu ver o espaço. Como que tá fechado. Certo? Dá pra fazer um monte de tranqueira aqui. Beleza? Tem um monte de visitante. Legal. Não quero limpar nada. Eu não quero selecionar nenhum visitante. Pra eu mexer nele. Isso aqui. Pronto. Decoração. Ticket. Feedback. Financias. Ah! Isso aqui eu não tinha visto ainda. Não consigo ter isso aqui. Ah! Legal, galera. Park 1. Dá pra eu mudar o nome. Aqui vai ser o Waka Park. Pronto. Ok. Waka Park. A cor primária vai ser... Sei lá. Azul. E a secundária, laranja. Pronto. Ok. Gostei. É nóis. Ah, galera. Gostei. Vou habilitar aqui pra 75% de capacidade, pelo menos, tá? Pra que a galera consiga entrar aqui e comprar as coisas. Eu consigo ajustar o preço dessas coisas aqui? Consigo também. Ah! Outra coisa que eu não sabia, galera. Ó. Quantidade de manteiga nas pipocas. Ha! Ha! Legal. Legal. Não sabia disso. Não sabia. Aqui eu consigo habilitar também? Consigo. Modificar, tal. Quantidade de grana. O custo ali, mensal. O nome do lugar. Bem legal. Então, a galera tá gastando uma grana aqui, né? Eu ganho bastante dinheiro com essas maquininhas aqui, por isso que eu fiz questão de colocá-las. Ah! E, além do mais, eu também ganho dinheiro com os principais brinquedos aqui, né? Que é o que a galera vem. A galera vem por causa disso aqui e acaba se divertindo nos outros e tudo é uma... Beleza. A gente já tá gerando 13 pontos ali de pesquisa. Maravilhoso. Cara, eu queria achar a decoração. Eu confesso. Tenho quase certeza que tem. Aqui. Deco House. Pronto. Não, não era você, não. Restaurante, stories, utilidades. Não. Não. Galera, eu tenho absoluta certeza que dá pra construir umas fontezinhas. Algumas coisas pra decorar aqui do lado de fora. Eu só não tô conseguindo achar. Só não estou conseguindo achar. Deixa eu achar aqui rapidinho. Pronto, galera. Era aqui no Building Pets aqui, né? Tá? No caminho dos caras. Vou colocar algumas coisas aqui. Deixa eu colocar uma fontezinha aqui que eu acho que fica legal. Tá? Coloca uma fontezinha ali. Fica bacana. Seria legal... Vamos colocar um partezinho aqui, né? E vamos colocar aqui também do outro lado outro negocinho desse aqui. Ah, não dá? Então tá bom. Tá bom. E eu queria também conseguir construir alguns banquinhos, coisas desse tipo. Infelizmente é um tipo de decoração aqui que eu não achei. A impressão nessa parte que não tá legal. A galera não tá curtindo por algum motivo. Talvez por causa da fila, coisas desse tipo. Lá dentro a galera tá adorando, né? Mas aqui a galera não tá gostando tanto. Então o que dá pra fazer? Dá pra construir, por exemplo, pra colocar umas graminhas aqui, ó. Quem sabe isso aqui melhora um pouquinho a impressão, certo? Não, melhorou de cá, mas não melhorou aqui. Oh, no. Sinceramente eu acho que ali é um problema por causa da fila ou coisa desse tipo. Bom, fica a dica aí, né? Conforme a gente for jogar depois, dá pra colocar esses pontos de vendas um pouco mais afastado, né? Assim a galera não vai ficar chateada. Eu espero. Isso aqui também, ó, não deveria tá aqui, né? É um negócio de limpeza. Por isso que a galera não tá curtindo também. Pode colocar afastado depois. Querendo ou não, a galera passa muito aqui, né? E gera uma impressão errada no parque. Vamos lá. Nós temos 70 visitantes aqui, mais ou menos. Toaleste tá 27. Tá tudo 100%. O que não tá 100% é o taste aqui, né? E tudo bem, tá 90. E o menu, né? A gente nem tem porque a gente não tem ainda restaurantes. Deixa eu habilitar aqui os restaurantes. O que que tem aqui? Temas. Já posso descer nos temas. Vamos descer aqui nos temas piratas. Ainda não dá. Tá tudo habilitado isso aqui? Ah, aparentemente está. Esse aqui não tá da cidade, ok. Eu quero habilitar os restaurantes, na verdade. Vamos habilitar os restaurantes aqui. Habilita um restaurantezinho. Consigo descer mais? Não. Aqui eu consigo descer mais? Não. Entertainment stores. A gente já habilitou. E um restaurante grande. Também não precisa, né? Vamos com um pequenininho primeiro. Então, o custo de manutenção é muito alto. Vamos lá. Eu quero... Aqui. Restaurantes. Vamos colocar salads. Ok. Restaurante de salada. Oh, pode. Colocar aqui. E vamos colocar um caminhãozinho aqui pra galera. Caminhãozinho a gente vai usar o mesmo esquema aqui. Pronto. Ok. Então, a galera consegue chegar ali e tá tranquilo, né? Assim, a galera consegue chegar aqui e almoçar, né? Tem um bom almoço aqui. O que que tá rolando? O menu não está satisfazendo as pessoas. Onde? Onde? Ou não? Aqui, talvez? Chocolate? Aqui tá bem. Manteiga tá bem. Manteiga não. A pipoca. Ó, a galera tá feliz aqui, pô. A galera tá feliz. Tá zoando. A galera tá super feliz aí com os negócios que a gente tem. Algo de errado não está correto. Vou colocar, inclusive, mais um popcorn aqui, porque... A galera tá comprando muito de carro. Vamos ver se eles compram dos dois lados agora. E agora a gente tem ali também o nosso restaurante. Ah, nós estamos perdendo dinheiro, né? Eu tenho a impressão que a gente tá perdendo bastante dinheiro. 2.3, gastamos um monte de grana. Ah, definitivamente estamos negativos aqui. Por quê? Despesas ou revenue? Gastando muito dinheiro. Não sei exatamente por quê. Aumentar a velocidade, galera. Não sei se de fato a gente tá gastando dinheiro ou ganhando, né? Tanto saber. E aqui, talvez, eu vou aumentar pra 88% a quantidade de pessoas. Eu posso, inclusive, aumentar aqui o preço do ticket. Aumentar pra 12. Quem sabe, assim, a gente ganha uma graninha a mais aí, né? Em teoria, eu aumentei pra 12. Agora, assim... Parece que não... Ah, não. Agora a galera começou a pagar 12. A galera tá vindo, brincando aqui. Todo mundo muito feliz aqui. Achando o tema super supimpa. Comprando a sua pipoquinha. Comendo no restaurante. Indo pro chocolate. E, galera, vamos lá. Olha só. Isso aqui que é o legal do jogo, ó. Dá pra você, inclusive, controlar os brinquedos. O bom é olhando pra câmera. Isso aqui que a câmera tá desligada. Dá pra você, inclusive, controlar os brinquedos, galera. Deixa eu lembrar aqui onde é. Aqui. Dá pra você controlar os brinquedos, tá vendo? Eu prefiro não fazer isso, porque a chance de eu fazer bobagem é grande. Então, deixa o negócio no automático aí. Mas eu achei bem legal essa coisa aqui. A galera chegando lá de fora, tá vendo? A galera vem chegando e tal. Pega a fila. Entra lá no brinquedo. Olha a filinha aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver aqui. O cara tá descendo ali e tal. Não sei porquê. Tinha que subir, né? Porque a galera vai entrar ainda no brinquedo. Ou tem gente aqui no brinquedo? Ah, tem pessoas ali dentro do brinquedo. Não tinha visto. Tem algumas pessoas aqui, ó. Não lotaram o brinquedo, não. Então, eles foram lá. Desceram tudo. Ok. Agora o negócio começa a girar. Detalhe que os caras desapareceram, né? Eles teleportaram. E agora o negócio gira infinito. Ô, God. Eu não curti esse brinquedo, hein? Eu não estaria brincando nesse brinquedo, hein, não. É muita giração aí pra mim. Eu não dou conta, não. Olha a velocidade disso. Tá doido? Tá zoando, pô. O labirintite do Waka já tá atacando. Só de olhar isso aqui. Nem tô zoando, de verdade. Ai, ai. Tá bom, né, galera? Já deu pra ter uma ideia. Galera, eu só vou repassar aqui rapidinho agora. Nas nossas pesquisas, tá? Porque eu quero mostrar pra vocês que dentro das pesquisas tem várias coisas. Você pode evoluir a quantidade de pessoas que chegam pra você. Vou habilitar isso aqui, por exemplo. Isso aqui. Deveria ter mostrado. Isso aqui aumentou a nossa capacidade aqui, ó. Tá? Aumentou a nossa capacidade. Pessoas que chegam aqui no nosso parque. No nosso estacionamento. Ah, eventualmente dá pra gente habilitar pra ônibus. Eventualmente pra trens. Então tem bastante coisa ali pra habilitar. Ah, os rides, que são exatamente os brinquedos. Tá vendo, galera? Dá pra gente evoluir eles e colocar algumas coisas bem da hora. Mas pra isso a gente tem que aumentar aqui, ó. A atratividade. Milestone. Pelo menos pra dois. Ah, eu tenho que colocar pelo menos 320 de atratividade. Que é isso aqui, ó. Tá vendo? Tem algumas formas de fazer isso. Uma das formas seria adicionando brinquedos e coisas desse tipo. Então sempre tem como você conseguir aquelas metas ali. O que você tá falando pra habilitar? Você tá falando pra habilitar isso aqui? Ah, tem que habilitar o Privates Note. Ah, dá pra habilitar outras coisas agora. Legal. Legal. Dá pra habilitar os Vikings aqui. Vamos habilitar os Vikings. Habilitar isso aqui. Habilitar isso aqui também. Simplesmente porque não. Certo? Certo, né? Beleza. Ok. Habilitado com sucesso. Ah, e aqui? Thank you. E aqui? Ah, são as utilidades. Ah, utility rooms melhores e coisas desse tipo. Isso aqui eu não me lembro o que é. Ah, Warehouse. Isso aqui eventualmente a gente precisa da Warehouse. Vou habilitar ali também. Galera, esse é Indoorlands, tá? O jogo tá em Early Access. Promete bastante. Achei o jogo bem interessante. É um Tycoonzinho bem clássico. Dá pra você desde customizar todo o seu espaço até colocar algumas coisas prontas. Eu só achei bem legal essa parte, colocar algumas coisas prontas. Ah, precisa de complexidade. Esse negócio aqui, o principal dele é a complexidade, certo? Não, o outro é mais complexo. Ok. Então, galera. Eu acho bem legal essa parte. Você pode colocar o negócio em branco ali e ir decorando da forma que você quiser, né? Atrair diversas pessoas que gostam lá de um tema viking ou de um tema um pouquinho diferente. Tem muita coisa que dá pra explorar dentro desse jogo. Achei o jogo bem legal de verdade, tá? Acho que é um jogo que promete que vale a pena a gente dar uma acompanhada aí. Se você gostou, deixa aquele like. Se você quer mais episódios dessa série aqui, deixa aí nos comentários. De repente a gente pode trazer mais alguns episódiosinhos mostrando a decoração um pouquinho mais a fundo. Com algumas coisas mais evoluídas. Enfim, coisas desse tipo. Explorar alguns outros brinquedos. Coisas desse tipo, galera. Se você gostou, tá? Dá aquela força. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Considera se inscrever. Eu sou o Aki e foi um prazer ter você comigo. Aquele abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau.